Eu vou receber uma convidada chiquérrima, de honra, pela primeira vez aqui no Maíra Convido. Ela vai participar, ela é de Marília, porém ela tá fazendo assim muito sucesso, participando de vários trabalhos, reconhecido nacionalmente. A gente vai trocar uma ideia, bater um papo. Ela é uma trans, que você olha, bate o olho, você fala, menina, que coisa mais linda. É a Glamour Garcia, e a gente vai saber um pouco da história dela, os trabalhos que ela tá fazendo. Ai, que chique. Deixa eu recebê-la. Vem pra cá, maravilhosa. Ai, que chique. Boa noite, tudo bem? Você tá, amor? Lindíssima. Eu tô muito feliz com a sua presença. Obrigada. Você não tá aqui. Dani, me conta, você não tá parando, né? Menina, quantos trabalhos. Não estou parando. Ai, que chique. Que corrida também, maravilhosa. Que delícia. E você, tá bem? Você tá ótima. Ai, que bom. Ai, menina, estamos trabalhando também bastante, né? Parabéns pelo programa, tá lindo. Obrigada. Gente, recepção maravilhosa aqui, parabéns. Imagina, sua altura, né? Obrigada. Mas sim, sinta a vontade, tá? Fique bem. Ô, Dani, eu queria saber, como que tudo começou? Como que você se descobriu? Como que você resolveu assumir essa personalidade, Dani? Glamour Garcia, me conta. Então, né? Bom, a transexualidade é um assunto muito novo, né? Acho que pra toda a sociedade, pra todas as pessoas que são também, né? Porque antigamente a gente não tinha referência, né? E querendo ou não, eu sou desse antigamente. Faz tempo já, Dani? Ah, não é antigamente, não. É, não é tão antigamente, mas quando a gente ainda era criança, esse assunto ainda não era conversado. Que é quando, geralmente, a transexualidade começa a se manifestar, né? As pessoas falam, ah, se transformou, aconteceu de repente. Na verdade, não. Na verdade, você tem a percepção, desde muito jovem, que você é trans e que as coisas são diferentes e, claro, que na época, né, mais jovem, adolescente, claro, muito criança, as coisas eram bem diferentes do que são hoje, né? Era tudo muito mais rígido, era tudo muito mais, é... Não se tinha espaço pra conversa, né? E era um espaço só de agressão, então... Mais fechado, né? Aquela coisa mais... Eu fui viver mesmo a minha transexualidade... Sim, super inusitado. E as pessoas tinham uma reação diferente, né? Não tem... Estranhavam. Super. Preconceito. Ainda existe. Existe. Mas era pior. Hoje é mais humanizado, né? Hoje as pessoas têm condição de entender que nós somos pessoas e que todo mundo tem direitos. Sim. E que, por favor, né, sejamos mais civilizados. Mas continuando, eu fui mais velha, assim, já, né? Mais da fase adolescente pra adulta que eu comecei a assumir mesmo que eu era trans. Já tinha o entendimento. Mas era muito difícil, às vezes, não era aceitar, mas... Era muito difícil ser trans em Marília, né? Que é uma cidade ainda muito... Mais limitada, né? É uma coisa provinciana, né? Ela não é só limitada, ela é bem provinciana. Eu acho que Marília cresceu, mudou. Parabéns, sabe? A todas as iniciativas que acontecem na cidade. Mas o passado é o passado, a gente sabe como as coisas são. É. Você mais que ninguém, né? Sentiu na pele. Então, assim, senti na pele mesmo, o preconceito. Preconceito, Dani. A dificuldade, a dor, a falta de entendimento mesmo. Eu fui a primeira pessoa trans que eu conheci na vida. Olha, você mesma. Eu mesma, vivendo ali sozinha, aqui em Marília, numa sociedade aqui que, você sabe, é bem... É. Ela é bem baseada em questões de classe, em questões de gênero. Então, eu falo, assim, abertamente mesmo, porque é importante falar. Sim. E você conhece outras pessoas, né? Conheço. Dani, que hoje são trans também. Sim, são trans. Que resolveram se assumir. Outras pessoas também da comunidade LGBT que resolveram se assumir, hoje são muito mais felizes. Podem desenvolver a cidadania em paz, podem ficar tranquilos, não se sentir ameaçados. Sabe o que eu acho bárbaro na Dani, assim? A gente já tem essa liberdade e se você puder compartilhar aqui com a gente, você pode falar pro pessoal que tá assistindo. É a sua relação com a sua família, que é super aberta, que você é uma pessoa família, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, né? Então, acho que isso é muito bonito. Isso ajuda também, bastante, né Dani? Ajuda. Isso é essencial. Eu acho que... Bom, como você disse já, cantou a bola, eu tenho realmente algo bem forte em relação à minha família, por tudo que eles significam pra mim, por tudo que eles me ajudaram a construir com eles, e até mesmo por tudo que eles lutaram pra que eu fosse feliz, pra que eu pudesse ser quem eu sou, pra que eu pudesse ser uma atriz de sucesso, uma artista de renome, né? Eu acho que dividir todas essas conquistas com eles é realmente um grande presente. Eles aceitam na boa, lidam com isso muito bem, né Dani? Eu acho que assim, foram muitos aprendizados? Foram. É que nem eu tava conversando. Passada, tempos passados são diferentes de hoje em dia, principalmente nessa temática, né? Meu pai, no começo, era muito jovem. Foi bem resistente. Foi bem resistente, mas eu também era muito jovem, né? Já desde criança, dando sinais que, na verdade... Até você, era difícil pra você também. Pra mim e pra eles, porque imagina, se eu nunca tinha convivido, quem dirá eles? Então, eles terem convivido comigo, aprendido comigo, e assim, sempre com muito amor, ter seguido comigo a vida inteira, acreditando nos meus sonhos, acreditando em tudo que eu era capaz, me apoiando e me apoiando também na minha própria realização, na minha realização como pessoa. Nessa carreira também, né? E na minha carreira, então, muito orgulho que eu tenho de tudo que eles sempre acompanharam, de que sempre tiveram juntos. Que lindo. Isso é muito legal. Minha mãe, super, super, sempre me incentivou a ser atriz e agradeço a ela, meu pai, meus irmãos, que também são muito presentes na minha vida. Gente, eu quero saber dessa carreira de atriz, que ela tá fazendo muito sucesso na minissérie, que a gente já vai falar, que é a Rua Augusta, né? Ai, gente, como que começou, Dani? Como que você foi se infiltrar nesse meio artístico? Olha, eu fui convidada a fazer um teste, né? Pra personagem, e através desse teste eu peguei o papel. Tá. Isso já há algum tempo. E lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Tá. Foi muito legal. Nossa, eu não sei nem por onde começar a contar dessa experiência de tão maravilhosa que ela é, porque eu tenho a agradecer todos os artistas que trabalharam, contracenaram comigo, toda a equipe técnica, dois filmes, que foi a produtora que realizou o trabalho, a TNT, que é um canal, assim, maravilhoso. TNT, gente, fantástico. Assim, eu só tenho a agradecer a equipe da TNT, que tem um carinho gigantesco por mim. Então, assim, a começar agradecendo com certeza, já que o assunto é esse, obrigada, gente. Gente, a Babette tá sendo, assim, um momento na minha vida maravilhoso. Que personagem, hein? Poder ter a devolutiva do público, gente. Essa é a melhor parte, uma devolutiva deliciosa. E que chocada, Dani, você incorporou aquilo lá, né? Aquele personagem e arrasou, né, gata? Ai, gente, foi lindo. Vou te contar. Foi bem, bem, bem louco. Assim, a Babette tem uma história super forte dentro desse roteiro. Então, olha, vou deixar a parte, coitadinha da Babette. Ela sofre, judiação. Ela sofre. Mas é um sofrimento muito bonito, assim, é por amor. Mas ela realmente, ela acaba começando a se envolver em situações, assim, que, além de muita ação, tava sendo difícil se desvencilhar, né? A trajetória dela, pra não ficar dando spoiler... Tem que assistir a minissérie, tá, gente? Gente, assiste, vocês vão amar. Maravilhosa. Tem disponível no Now também, né? Tem disponível no Now da NET. E na TNT, toda quinta-feira, às 11 horas, o episódio novo. Assistam. Já tá na metade da temporada, gente. Gente, não perca. Doze episódios. Doze episódios, é rapidinho. Quem gosta de série, assiste, ó. Mata aí em horas, questões de horas, já assiste. É uma delícia. É de ação. Você não consegue ficar parada. E as cenas, e as cenas? Nossa, as cenas são picantesíssimas. A Babette, nossa. Nossa, a Babette, arrasa uma cena lá, né? Arrasa, gente. A gente pode contar. Arrasa, pode. Ela vai fazer um prefácio agora pra você. Olha, na TV brasileira, a primeira, né? Primeira cena de sexo com um homem e uma trans. Certo, Dani? Sim, gente. E é uma cena de sexo polemicíssima. Meu Deus. Não é uma cena de sexo qualquer, gente. Todo mundo vai entender por quê. Dani, como que você tá lidando com isso? A repercussão de tudo isso? Olha, eu vou ser honesta. Eu não assisti a cena até agora. Que boba essa Dani. Pra não mentir, gente. Quem me mostrou um pouquinho foi a Maíra. É verdade. A gente saiu juntas um dia no celular. Ela me mostrou um pouquinho. Eu tô assim. Obrigada, ela tá assim. Ai, meu Deus. Foi um momento muito intenso. Porque é uma cena de sexo que envolve sentimentos fortíssimos. No caso da Babette ainda, um sentimento de abandono, um sentimento de desprezo. É, é bem sério, né? E uma paixão muito incompreendida. Ela não entende, ela ama demais o namorado dela, mas ele, obviamente, ele tem um problema. Ele desfaz dela. Ele é homofóbico, ele é transfóbico. Mas ele é um personagem muito interessante. Vocês vão descobrir, não vou contar nada. Mas ela sofre por causa dele. E ela começa a tomar atitudes que são um pouco destrutivas pra ela mesma, sabe? Mas ela tá entregue, essa paixão. Ela não pensa, assim... Eu posso garantir que a Babette não pense mais nada, a não ser no Raul. Dani, que sucesso, que experiência, né? Você contracionar também com um elenco gigantesco, de peso, né? Nossa, o elenco é, assim... Olha, eu morro de saudade de todos vocês do elenco. São pessoas maravilhosas. Quanto tempo, assim, de gravação total? Três meses da minha personagem, né? Mas a gravação também foi super rápida, da Rua Augusta. Sabe, uma equipe super... A gente tá no ar ainda. É, dos que estão agora estreados esse ano, esse é o mais recente. A gente tem novidades, mas Secret, por enquanto. A gente vai deixar pra outro episódio. Ai, que luxo. Mas, assim, o elenco maravilhoso. Fiorella arrasando. Ai, gente, o que é aquela Fiorella, né? Fiorella arrasando, saudade, Fiorella, lindíssima. Pathy de Jesus sambando na cara da sociedade maravilhosa, linda. Que delícia. Dizer que não tem como falar dessa experiência sem agradecer a Milen Cortaz. Que foi o ator que fez o Raul e que junto comigo, assim, criou algo que é inexplicável. Eu só tenho a dimensão de tudo que eu pude criar com ele. Quanto aprendizado, né? Juntos. Agora, assistindo, também muito... Na época, não tem nem o que dizer. Era uma... Nossa, eu sou lhe grata eternamente, Milen. Você é uma pessoa maravilhosa. Porque é um ator, primeiramente, assim, que não tenho o que dizer. Excepcional, de uma carreira linda. Mas é um ator também que, assim... Na hora da cena, meu bem, é atuação e ponto final. Ou você vai, ou você não vai. E eu não quis ficar pra trás, não. Eu aprendi muito com ele a dominar a cena, trabalhar em cena. Aproveitando cada segundo. Ele me ensinou isso, com certeza. Fantástico, né? Uma pessoa maravilhosa. Te amo, amor! Ai, que legal, gente! E o resto do elenco, maravilhosíssimo. Rodrigo Pandolfo. Imagina, Rodrigo. Lindíssimo. Gatão de Emílio. E, assim... Nossa, arrasando. Os outros personagens todos também têm um elenco, tanto das personagens principais, quanto das personagens, né, que vão aparecendo durante a série. Super bapho, só com estrelas. Eu não vou revelar também o elenco todo. Tem que assistir. Tem que assistir, gente. Porque essa série, ela tá maravilhosa. Quem tá acompanhando, tá, assim, amando, se deliciando, se divertindo. E eu posso dizer, assim, que tem uma devolutiva do público enorme. A Babette tem fãs, assim, pelo Brasil e pela América Latina toda. E é muito gostoso. As pessoas, assim, se sensibilizaram muito com a história dela. Se identificaram. Sim. E que é uma história polêmica. Começa meio, né, com ela aprontando. Mas todo mundo acaba... Eu não sei. Encontrando... Encontrando nela um lugar, com certeza, muito comum a todos. Que eu acho que é essa paixão que, de repente, domina a gente. Uma verdade, uma... Intensa, intensa. A Babette amava o Raul e esse, com certeza... Um amor... Era a fonte de inspiração, assim, desse trabalho. Que linda. E essa relação deles. E era uma relação super brutal, super forte, intensa. E que, olha, rendeu uma cena. Ai, aquela cena foi babacena. Essa cena, gente, vou contar. Ó, até hoje meu coração dispara. Porque foi uma cena muito forte, com uma atriz. Ainda mais sendo uma cena de sexo que envolvia rejeição. Menina de sexo. Era assim, sei lá. Eu estava me sentindo a última bruxa do deserto. Abandonada, nossa, chorei, fiz um drama. Mas sofri. Precisei, assim, de toda... A parte, né, psicológica ali, trabalhada. Precisei de toda uma equipe ali pra me segurar psicologicamente, tanto antes quanto depois. É tipo emocional. Demais, assim. Na vida real também, né, Dani? Não, com certeza. As personagens, nós somos nós. Somos nós que damos vida a elas. E assim, é dos nossos sentimentos, é do que a gente cria, que tudo isso nasce. E, meu, Babete chorou, Babete sofreu. Babete riu, se divertiu. E também se apaixonou, assim, loucamente. Ai, ferveu. Essa minissérie pegou fogo, tá? Menina, fogo na roupa. Adoro. Dani, muito legal. A Dani é linda, é toda delicada. Bom, eu te acho maravilhosa, né? Obrigada. Uma boneca, uma pele de porcelana, toda delicadinha. Tem algum segredo pra essa beleza toda, Dani? Amor, há alguns tempos eu já tô beirando os 30, daqui a uns poucos meses. Em setembro eu faço 30 anos e assim... Vai trintar. Trintarei, maravilhosa, divando. O que eu tô fazendo? Vou te contar. Caminhando dia sim, dia não. Duas horinhas ali pra manter a forma. Tem que cuidar da saúde, né? Ah, tem. Também por saúde, não é só uma questão estética. Tenho tomado cuidado com a alimentação. Realmente me reeducando, tô num outro momento agora. Cortando algumas coisas que realmente, já pra uma mulher de 30 anos, vão surtir efeito na pele e no visual. Então eu acho que, bom, vegetais e vegetais cruz, então necessaríssimo agora. E tão me ajudando muito. Exercício e alimentação, acho que além de ser um segredo, eu acho que é a fonte mesmo. Maquiagem, eu amo, mas tenho aprendido também a ser mais... Mais natural, né? Adoro, quando a gente se encontra, geralmente a Dani tá sem nada e não precisa. Hoje que ela se arruma toda. Eu acho que é muito importante a gente se cuidar. A vaidade é um valor. Eu considero uma coisa muito positiva a pessoa ser vaidosa. Mas assim, é... Pra pele, por exemplo, eu tomo cuidados, né? Uso alguns produtos diariamente. Ela coloca um gloss assim e tá maravilhosa, entendeu? E com a pele boa... Que bonita, é, exatamente. Eu acho que assim, muita maquiagem também é um excesso e acaba entupindo os poros. Eu tenho a pele oleosa, então eu estou numa fase mais assim... Tá. Low pra tudo. Também aproveitando, relax, eu acho que assim também... Descansando depois dessa gravação, esperando o próximo trabalho, que é em breve já, né? Segredo, tá? Segredo, gente. A gente volta a conversar disso aqui. Depois você volta pra contar. Ah, e deixa eu falar também, se você permitir... Claro! Ai, que luxo, gente! Dani Glamour Garcia participou de um clipe, gente, recente também, né? Lançado recentemente... Solta a batida! Ludmilla, gata! Para tudo! Que sucesso! Gente, Ludmilla! E aparece mesmo, ela aparece, né? Aquela assim, né? Fazendo carão! É, um elenco maravilhoso. Gostaria, ó, de mandar um beijão pra Ludmilla. Maravilhosa, divíssima! Como que ela é, Dani? Como que ela é, Dani? Ludmilla é super fofa. Ai, gente, aquelas são bem curiosas. Ela é super jovem. Então, assim, já achei isso muito legal, porque sendo uma moça e uma mulher jovem já, num lugar de seriedade, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, lindo, maravilhoso. Amo participar desse clipe. Foi um dia super gostoso, com um elenco maravilhoso. O diretor Marcelo Cebá também, beijão. Marcelo, lindíssimo. Marcelo e Ludmilla fizeram essa parceria e arrasou, né? Solta a batida, tá tocando em todas as rádios. Eu vou até o chão, não perco tempo. E é uma delícia. O clima foi muito gostoso, com a participação de vários youtubers e estrelas. Os contatos, né? As pessoas que você conhece nesse meio, é louco, né? Eu acho que, além do contato também, importante, sempre profissional, né? Eu acho que a profissão da gente é o que a gente também tem de melhor, né? Da gente. E vai dividindo, vai aprendendo, né, Dani? Sim, maravilhoso. Mas também, nossa, cada pessoa tão incrível, que a gente acaba conhecendo muito tempo de trabalho. Imagina. São oportunidades lindas. Eu sou grata mesmo a Deus e Nossa Senhora. A carreira que eu tenho, a trajetória que eu fiz, todas as pessoas que eu conheci, todas as pessoas citadas na entrevista de hoje. E, obviamente, a você, amor. Ai, eu adoro. Obrigada por ter vindo. Imagina. Você sabe que eu conheci a Dani, lembra? Ano passado, né? Gente, ela me chamou uma atenção naquela... Corpo de Jurados, quando teve o evento que o Leandro realizou pela Lúcia. Você ainda morava em São Paulo, né, Dani? Morava ainda. Foi concurso de... Foi no final do ano passado. Foi em outubro. Foi na semana da... Foi na semana da diversidade aqui de Marília. Isso. A primeira parada aqui de Marília aconteceu no ano passado. Isso mesmo. E a gente, nós duas, divíssimas, somos juradas. Juradas. Por concurso de Miss Trans, Miss Gay, Miss Beleza Lésbica e Mr. Gay. Que esse ano, inclusive, o concurso acontece de novo. De novo, tô sabendo. Já podem se informar, porque as inscrições estão abertas. Misters e Misses de Marília, vamos sambar na cara da sociedade. Aproveita essa oportunidade. A Dani me chamou tanta atenção. Falei, gente, que mulher maravilhosa. Depois que eu fui descobrir que era uma trans, falei, gente, mulheríssima. Arrasou. Olha, eu fico muito feliz de ser trans. De verdade. E de ter também um título de homenagem aqui, de princesa da diversidade. E isso, pra mim, significa que eu estive, sim, com toda a comunidade LGBT. Não precisava ser princesa. Claro que é um título lindo, a gente fica envelhecida. Mas, assim, olha, eu fico feliz de saber que a comunidade da cidade e da região pode ver em mim, num exemplo, mas, com certeza, uma trajetória que conta uma história diferente. E é isso, é diferente, eu também acho. Por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui no estúdio, pra gente poder compartilhar com as pessoas que assistem a sua vida, a sua realidade, o respeito que você conquistou, sabe? O que você conquistou na sua vida também, como profissional, como pessoa, né? Muito bem resolvida, muito bem determinada. Acho isso bárbaro. E quantas pessoas, às vezes, sofrem com essa dificuldade de se assumirem, né? De expor algo pra família, pros amigos. E aí vivem felizes e, meu Deus, isso é muito triste, né? Então, acho que você pode até deixar uma mensagem pra gente encerrar, Dani. Gente, a mensagem que eu vou deixar pra Marília, pra toda a região e, obviamente, pro Brasil todo, é que a paz, com certeza, está nas nossas atitudes. A gente pode agir diferente, a gente pode pensar diferente, novos hábitos, com certeza, vão fazer da gente muito mais feliz. Obrigada. Dani, ó, pena que eu vou ter que encerrar essa entrevista, mas você volta. Volto! Volto, volto em breve. Você era maravilhosa, obrigada por ter vindo. Vamos ficar de pé pra gente mostrar esse corpão maravilhoso. Que Deus te abençoe, sucesso. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Feliz de ter vindo, tá? Volte sempre. Eu volto, com certeza. Tá bom? Obrigada, amor. Que isso. Tchau, gente! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.